Eu já fiz aqui no canal dois vídeos com as maiores gafes e micos do show do milhão. Vocês escutiram bastante, eu vou deixar o link pra esses vídeos no final desse daqui pra você assistir depois. E durante esses atos falhos, né, a gente percebeu que não foram só os participantes que davam bola fora, mas sim também os universitários. Sim, aqueles que estavam no primeiro ano de biblioteconomia e vestidos que nem garçom de churrascaria rodízio. Qual é a sua resposta? Qual é o maior continente do mundo? Ásia, América, África ou Europa? Na minha opinião é América. América? América. América. O continente americano, senhor. O continente americano? É. Qual é a sua resposta? América. América? É. Posso perguntar? Pode. Tem certeza? Tenho. Não quer pular? Não. E também não quer pedir socorro? Não. Está certa disso? Estou. Valendo 10 mil reais, qual é a resposta certa? Ásia. Infelizmente, a sua resposta foi errada. Que maldade você fez comigo. Afinal, algumas perguntas são verdadeiras pegadinhas que às vezes os próprios universitários mordem a isca, né? Só que eles acabam prejudicando o cuidado do participante que está lá tentando ganhar uma grana. Como se chama o estudo científico das árvores? Número 1, chama-se ecologia. Número 2, biologia. Número 3, demografia. Número 4, dendrologia. Vale 30 mil. Vou pedir ajuda dos universitários. Ok. Adriana Pinheiro, sabe a resposta? Número 1, Silvio. Quer ler para mim? Ecologia. Ok. Diogo Cavalcante, sabe a resposta? Não sabe. A Lili do Parque, sabe a resposta? Não, não. Prefiro não opinar. Não sabe bem. Só uma aluna acha que é ecologia. Você pode ir com ela ou você pode pular ou pedir placas? Eu vou com ela. E o Silvio ainda tentou alertar o cara. Vai? Por sua conta e risco. Conta e risco. E se ela errar? Erramos juntos. Você erra junto com ela? Posso perguntar? Eu vou perguntar. Valendo 30 mil. Qual é a resposta? A sua resposta está errada. A resposta certa seria dendrologia. Sabia, não? As 500 milhas de Indianápolis, bicho. Uma das corridas mais tradicionais do mundo. E teve gente achando que era Mario Kart. Vamos ver qual é a pergunta que vale 20 mil reais. Vamos ver. Qual o evento esportivo internacional que acontece na cidade de Indianápolis todos os anos? Resposta número 1 é uma corrida de kartos. Resposta número 2 é uma corrida de cavalos. Resposta número 3 é uma corrida de cães. E a resposta número 4 é uma corrida de automóveis. Para as cartas ou para os nossos convidados? Para os nossos convidados. Para os convidados? Uma corrida de cartas. De cabos. Você como é que chama? Renata. Hein? Renata. Renata. Será que era obrigatório e vestida de madrinha de casamento? A tiazinha, coitada. Não botou fé nos caras não e decidiu pedir as cartas. Sorte dela. Ok. Essa aí. Entrega. O 3. Saí. O 3. O 3. Vamos lá. Vamos eliminar. Uma resposta errada. Uma. Não é corrida de kartos. Você estava errado, hein? Você estava errado. Ué? Universitário número 1. Você é o Ricardo. Sim. Você está certo que é de kartos? Sim. Beleza. Está sabendo legal. Tem vezes que os universitários, bicho, parece que fazem de tudo para azedar a marmita do participante, né? Mas ele tem um sexto sentido, né? Ele acaba percebendo que algo de errado não está certo. O presidente Fernando Henrique Cardoso nasceu em qual estado do Brasil? Resposta número 1. São Paulo. Resposta número 2. Rio de Janeiro. Resposta número 3. Minas Gerais. E resposta número 4. Espírito Santo. Ele nasceu em São Paulo. Nasceu no Rio de Janeiro. Eu vou pedir. Pedir para os universitários. Ok? É. Estamos recebendo. Eu estou em dúvida em dois ali. Hã? Eu estou em dúvida entre duas cidades ali. Vamos ver se ele esclarece a sua dúvida, Darcy. Estou lascado. Você é o Ricardo Leopoldino, não é? Sim. Isso. Qual é a resposta? Você acha que o presidente Fernando Henrique Cardoso nasceu em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas Minas Gerais ou no Espírito Santo? São Paulo. São Paulo. E você é a Renata Sana. Isso. Qual é a sua resposta? Eu acho que São Paulo. São Paulo. E você é o Julião Simões. Isso. E qual é a sua resposta? Eu acho que é Minas Gerais. Minas Gerais. E muito louco, né? Porque nenhum deles acertou. O FHC nasceu no Rio de Janeiro. E aí você vai ver que o tiozinho confia muito nos universitários. Então, Darcy, qual é a sua resposta? O presidente Fernando Henrique nasceu em qual cidade e qual estado do Brasil? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais ou Espírito Santo? Eu posso pular? Não. Você pode agora pedir o auxílio das cartas. Ou você pode parar. Você quer as cartas? Ok. Nós temos quatro cartas. A figura vale zero. O as vale um, o dois e o três. Vamos ver quantas respostas erradas você vai eliminar. Boa sorte para você. Pode tirar a carta. Ok? Zero. Tirou a figura. Não vamos eliminar nenhuma resposta. Não tem mais nenhuma alternativa agora. Infelizmente... Acabou? Acabou. Então eu vou parar. Vai parar? Está certo disso? É. Posso entregar o olho para você? Pode. Posso? Pode. Ok. Aqui está o seu prêmio. Dez mil reais. Muito obrigado. Alguns universitários são mais sinceros. Eles mandam a real, né? Eles veem uma pergunta cabulosa igual a essa aí e já falam logo na cara que não sabem mesmo, né? A única coisa é que o cara desperdiçou uma ajuda à toa. Qual foi o movimento em 1837 para fundar o Estado Livre Bahiense? Resposta número 1 foi o movimento chamado de Sabinada. Resposta número 2 foi o movimento chamado de Balaiada. Resposta número 3, movimento chamado de Cabanada. E resposta número 4, movimento chamado de Bilada. Apesar que ele bem tentou cair fora, né? Sem nem chamar os universitários. O Silvio que lembrou que ele tinha essa grande ajuda. Não vou ficar muito barato. Não, pede auxílio aos universitários. Qual é o problema? Tem alguma coisa contra o senhor desse, colega? Não, não estava nem lembrando. Já estava. Vamos lá. Paulo Vaz da Silva. Você sabe qual foi esse movimento, Paulo? Estou na dúvida, Silvio. Prefiro eu não responder. Não sabe. É, Mara Rúbia Brito. Eu não quero prejudicá-lo, então prefiro não arriscar. Silvio Tadão Suzuki. Também não tenho certeza de qual foi. É, você tem que parar mesmo, então. Não ser capaz de opinar. A União Europeia, bicho, é tipo um bloco econômico e político formado por 28 países lá da Europa. É claro que os universitários brasileiros dominam esse assunto assim tranquilamente. Doze meses. Bom, antes que eles revelem a resposta, vamos conversar com o Hércules Marques. Hércules, você que é um universitário, isso não quer dizer que você saiba tudo? Já ouviu falar em União Europeia? Sim, já ouviu falar. Já ouviu falar? Sim. Você está estudando que curso? Direito. Direito. É um assunto que diz respeito a quem estuda Direito. Você tem ideia de quanto em quantos meses é renovado o Conselho de Ministros? Não, certeza absoluta não, porque apesar de ter ideia do que é o Conselho, nós não trabalhamos com a data precisa de quando isso se toca. Mas o que é o Conselho da União Europeia? São os sete países mais ricos ou não? Não, não. São os ministros da União, a reunião de ministros da União Europeia. Mas e quais são os países que fazem parte da União Europeia? Não tenho certeza. Não, não lembra? Não. Você acha que eles são renovados de quanto em quanto tempo? Acredito eu também que 12 meses, mas não com absoluta certeza. Não, não sabe o certo. Não. A sua colega, a Kátia Silvana, já estudou essa matéria, Kátia? Já. Já? Quais são os ministros da União Europeia? Ai, por nome assim, não me lembro. Mas são quantos ministros, sabe? Também. Acredito que são sete, né? São sete países? Não sei, eu também não tenho a mínima ideia. Acredito que serão representando cada país. Não, eu não tenho a mínima ideia. Eu sei que são sete países ricos. Agora, não sei também se são só os sete países ricos que fazem parte da União Europeia. O seu colega diz que são de quantos e quantos meses? De 12. O embasamento científico dessa turminha impressiona. E você acha que são de quantos? Acredito em 12. Mas acredita por quê? Acredita porque ele diz que é 12. Acredito que seja 12 até mesmo pelas outras respostas, né? Até pela... Pelas outras alternativas, acredito ser a última. Ok. E está presente também o Luiz Carlos. E que ano você está, Luiz Carlos? Primeiro ano. Também no primeiro ano de direito? Direito. Já ouviu falar na União Europeia? Já. Sabe quantos países fazem parte dessa União? Ao certo, eu sei não sei. Sabe de quanto em quanto tempo é renovado o Conselho de Ministros? Eu acho que é 12 meses. Você falou quanto, Maurício? Fui 12 também. É, eu não tenho a mínima ideia, mas eu como jogador não jogaria no 12, não. Como jogador, eu jogaria... Eu sei lá. Jogaria nos... Como jogador, eu jogaria nos seis meses. Vamos lá. Atenção, qual é a resposta certa? Seis meses? Aê, ganharia! Eu ganharia um milhão. Parabéns. Às vezes não são só os universitários que sacaneiam o participante. Você lembra que tinha a opção de pedir ajuda às placas, né? Para os colegas que estavam ali aguardando para ser chamado. E o nosso amigo aí confiava tanto nos colegas que já os convocou logo na primeira pergunta. O que significa oriente? Oriente significa oeste, significa norte, significa leste ou significa sul? Quem vai para o oriente vai para o oeste, vai para o norte, vai para o leste ou vai para o sul? Se te ajuda as placas. As placas? Ok. Aqui atrás de mim, por favor. Quem acha que oriente é oeste vai levantar a placa número um. Quem acha que é norte vai levantar a placa número dois. Quem acha que é leste vai levantar a placa número três. E quem acha que é sul vai levantar a placa número quatro. Estão prontos? Levantem as placas. Um, 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 um. Sei. A maioria acha... Pode baixar. A maioria acha que quem vai para o oriente vai para o oeste. E o que é que você acha? Oi. Confia na maioria? Confio. Posso perguntar? Pode. Valendo mil reais. Vai ler a resposta certa. Ai, 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 ai. É, hoje a bruxa está solta. Vem para cá, por favor. Leste seria a resposta certa. Você é burro, cara. Que loucura. Nem mesmo quando o universitário vê números todo santo dia, né, lá no seu curso, a resposta que vem é lá essas coisas. Qual é o triângulo que tem todos os lados diferentes? É o triângulo equilátero? É o triângulo isósceles? É o triângulo escaleno? É o triângulo trapézio? Para pedir ajuda para os universitários. Para pedir ajuda para os universitários. Estão presentes os universitários da Faculdade de Economia São Luís. Você é o Paulo Vaz da Silva? Isso. E você está fazendo o que curso, Paulo Vaz? Isso, eu estou contado. Você vai ser fundador? Deus quiser. Você sabe qual é o triângulo que tem todos os lados diferentes? O trapézio. O trapézio. Isso. E você é a Mara Rúbia Brito, é isso? Isso. Está fazendo o que curso? O Mara Rúbia Brito. Economia. Você vai ser economista? Isso. E você sabe qual é o triângulo que tem todos os lados diferentes? O número 4, o trapézio. E você é o Silvio Tadal Suzuki? Isso. Eu não acredito que um japonês vai errar uma questão de geometria. E você está fazendo o que curso, Silvio? Administração de empresas. Você vai ser administrador de empresas? Isso. E você lembra dessa aula de geometria qual o triângulo que tem todos os lados diferentes? Sim, elas são 4 trapézios. Os 3 atos de trapézio. Então eu confio. Você confia? Eu confio. Posso perguntar? Não vou. É por sua conta, hein? Posso perguntar? Pode. Valendo 10 mil reais, vai dar resposta certa? Que pena. Não foi? O senhorzinho perdeu uma nota preta e os universitaram cascando o bico. Assim não dá, pô. Pelo amor de... Mas não é todo mundo que leva numa boa quando é induzido assim ao caminho da resposta errada, não. O seu Romeu é a prova que aquele ditado lá é verdade, né? De que o importante é competir, mas é o timado de pancada se você me fizer perder. Alguma coisa assim. Qual é a invenção de Guilherme Marconi? Marconi inventou o telescópio. Resposta número 2, inventou a televisão. Resposta número 3, o telefone. E a resposta número 4, Marconi inventou o rádio. Ah, vou pedir ajuda. Pede socorro. Você pede socorro para as cartas ou para os nossos convidados? Para os convidados. Para os convidados? Eles falam com uma segurança, né? Telescópio. E você, Seu Alma Cristina? Telescópio. E você, eu, Natan Calarga? Telescópio. Bem, os nossos três convidados acham que o Guilherme Marconi inventou... Difícil o nome dele. Guilherme Marconi inventou o telefone. Você concorda com eles? Você quer parar? Se você parar, você recebe cinco mil. É a primeira que eles respondem. Você concorda com eles? Concordo. É a sua resposta? É a minha resposta. Está certo disso? Estou certo. Posso perguntar? Pode. Qual é a resposta certa? A rádio. A rádio seria a resposta certa. Os quatro... Não, olhe para eles. Quase que ele fulmina vocês. Bem, vocês também se enganaram, não? É o Guilherme Marconi inventou o rádio. Com a carinha dele que está querendo atirar fogo nos universitários, bicho. Você está brabo? Eu estou brabo, mano. O que? Essa é a fita, mano. Eu estou brabo. E então é isso, universitários noventistas. Se você é universitário e não fique bravo comigo, foi só uma zoeira com os universitários que participaram do Show do Milhão, né? Vocês entenderam, né? Se você curtiu, deixa seu like aqui embaixo. E se você... Aliás, eu já fui universitário, né? Já fui universitário. Eu sei como que é essa parada. Eu não confiaria em mim se eu estivesse lá no Show do Milhão, mas tudo bem. Se você curtiu, deixa seu like aqui embaixo. Compartilha esse vídeo. Manda, espalhamos esse vídeo para frente. E se inscreva no canal se você for novo por aqui, bicho. Porque tem vídeos novos, sabe de onde? De segunda a sexta-feira. Tem vários vídeos. Então se inscreva para você não perder os próximos. Combinado? Ó, esses vídeos que estão aparecendo aqui do lado, você vai curtir porque é a primeira e a segunda parte, conforme eu combinei com os momentos mais gafos, mais vergonha alheia do Show do Milhão. Então assista que certamente você vai dar boas risadas. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Norte aqui e foi! Valeu!